Fala galera, cinéflos na área. Dessa vez eu vou falar sobre o teaser de O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder do Amazon Prime Video, tá? Saiu um teaserzinho, a gente esperando um trailer, né? É, lá no Super Bowl. E agora, antes de começar a falar sobre o teaser, já sabe, deixa o teu joinha, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, que todo dia tem vídeo aqui, beleza? Teve uma galera esperando, fazendo live o cacete e saiu um teaserzinho de um minuto. Eu fiquei muito revoltado. Tudo bem que o material que foi mostrado ali, pra mim, já digo logo, eu sou leigo na literatura de Tolkien, tá? Então pra mim o que foi mostrado no Senhor dos Anéis, no Hobbit e provavelmente o que vai ser mostrado nesta série, não vai me agredir como fã, tá? Porque eu tô me tornando fã daquilo que eu tô vendo ali cinematograficamente, não da literatura, beleza? Eu tenho amigos, o Xará é um também que é fã da literatura, que pode ter coisa aí que não vai agradar. É sempre adaptação, né, gente? Vamos aceitar isso aí, um dia. Tá? Então antes de eu começar a falar, fique esperto que o link do teaser vai estar na descrição do vídeo. Isso aí. Beleza? Então, este um minuto mostrou um visual sensacional, espetacular, como diria meu avô, tá? A gente já trouxe que a série foi filmada na Nova Zelândia, tá? Onde o Senhor Peter Jackson usou para filmar suas duas trilogias lá, o Hobbit e o Senhor dos Anéis. Então você sabe que o que o Peter Jackson aproveitou lá... A Terra-média é lá. É. Nova Zelândia é a Terra-média e ponto, tá? Cara, tem muita cena bacana, você tem elfos, anões... Ah, sua mão ali, tem um Hobbit também, tem um Hobbit. Aí no final tem a mãozinha ali... Vai ter um mago ali escondido, tem uns guerreiros... Tá todo mundo ali. Galadriel tá ali, pede pro pau. Eu comentei até com ele, tem um Elrond, só que a gente não consegue identificar. Identificar muito, né? Tá, surgiram umas imagens que... Cara, faltou ali acho que uma trilha sonora, né? Que fosse mais familiar. Tá faltando um punch aí de trilha sonora. Tudo bem que a gente sabe que a trilha sonora... É, vai vim com a série. Não, não é... A série não é um spin-off do que o Jackson fez, então pode aproveitar aquela trilha. Mas algo semelhante, tá? Tem que ser criado uma coisa bem bonita ali, viu? É, bem bacana, porque... Cara, visualmente tá do cacete. E lembrando que ela estreia 2 de setembro, tá? No Amazon Prime Video. Isso aí. Você tem cenas batalha, tem alguma ali... Frameszinhos, são pequenos frames ali, né? Tem até umas cenas de low ali também, que eu achei um visual bem bacana. E como foi um minuto, é o que eu tinha pra destacar. É isso, tá lindo mesmo. Agora, o que que vai ter... O que que os fãs da literatura vão ter conta quando estrear, já são outros 500. Eu tô indo de peito aberto, né? Vou assistir isso aí, porque o que vier pra mim é louco. Enxerga o que que tu achou. Então, eu como fã também da literatura, né? A gente sabe que quem assistiu O Senhor dos Anéis, né? Sabe que muita coisa ali, como personagens principais, coisas que tinham a ver com a trama, né? Tom Bombardinho, cadê o cara até hoje? Nem na versão estendida. A gente sabe que não foi adaptado, tá? E a gente sabe também que ali são adaptações. Quando eu assisti O Senhor dos Anéis no cinema, eu pensei assim, olha, essa aqui é a visão do cara que lê o livro e tá fazendo a visão dele. Foi o que eu vi, foi o trabalho do Peter Jackson. E agora eu vou ter que aceitar que aquele... Ah, poxa, mas vai mexer com a etnia, vai mexer com isso. Não tinha. Gente, licença poética, tá? Você meio que obrigado a aceitar. Claro, os fãs mais chitas vão falar, poxa, mas não é assim nessa cara. Só aquela cena do elfo, catando a flecha e mandando de volta. Eu falei, irmão, tu fala pra mim que aquilo ali não é um elfo, entendeu? É o elfo, tá? Enfim. E tem muita gente querendo saber, mas isso aí vem antes... Se o Hobbit vem antes do Senhor dos Anéis, isso aí vem... Vamos traçar aí uma linha, né, temporal. Se o Hobbit vem antes do Senhor dos Anéis, isso aí vem antes do Hobbit. Trocentos anos antes. Então a gente sabe que os personagens que duram muito, vídeo, os elfos, os anões, quem sabe alguns magos ali que possam aparecer também, né, ou as entidades que trabalham com magia, tá, pode estar ali na historinha, beleza? Depois a gente foi agraciado às imagens, né, primeiro eles mostraram as imagens. De cara foi aquele, né, é um aberturinho, o teaserzinho da aberturinha, né, que a gente depois foi ver como é que foi feito só o título da coisa. Fala, gente... Um efeito prático, né? Um efeito prático lindo, procura esse vídeo depois aí na internet, vocês vão ver que é maravilhoso aquilo ali, tá? E agora começar a pipocar as imagens. Gente, até setembro, tá, a gente espera aí mais um mega evento, não sei se vai ter outro Super Bowl da vida aí, tá, pra lançarem, né, o trailerzão com tudo, pra gente começar a identificar os personagens, né, a gente conhece a lenda, né, de como é que foram distribuídos os anéis, né, tantos anões para os humanos, tantos para os elfos, tantos para os anões, a gente conhece a lenda da história, mas e aí, né? Tanto que a primeira coisa que aparece ali pra gente é antes do rei e antes da sociedade, né, então quer dizer, é bem antes de tudo isso, né, é antes do Hobbit. Então, a gente sabe que seremos agraciados a mais uma obra a falar da Terra-média que não vai ser 100% compilado dos livros, né? Eu já cansei de levantar minha bandeira aqui do Bendito do Silmarilho, quem sabe tiver alguma coisa citada ali, mas já vou, se for citado eu já vou ficar feliz, né, que eu sei que o Peter Jackson acha que não vai fazer, eu não vou tirar das minhas orações não, mas quem sabe um dia, né, eu espero ser muito surpreendido com a série, tá, sou também fã da literatura, fã de toda a mídia que eu assisti, assisti toda a saga dos anos anéis do cinema, parece que tem um rumor aí, né, Chará, que a HBO vai trazer as versões estendidas, né, pra HBO Max, então se isso acontecer, galera, que nunca assistiu, ó, agora é a hora, beleza? Mas, você tava assistindo o Super Bowl, você não sabe nem o que é o Super Bowl, você não viu o Super Bowl, você quer ver o teaserzinho, tá aqui na descrição, assistiu, comenta, tem suas teoria sobre o que a gente vai assistir, o que você gostou, o que você não gostou, comenta pra gente aqui, beleza? Enfim, agradecendo a vocês sempre, tá, que assista a gente aqui até o final, você então que é fã de toda a saga do Sr. Tolkien, né, e espera ser agraciado com esta série, né, gostou do videozinho do Cinéfilos, quer compartilhar nas suas redes sociais, pode compartilhar à vontade, beleza? É isso que você deixará. O site fica antes por aqui, ó. Até a próxima. Senhor dos Anéis. Essa parada. Vamos lá. Os Anéis do poder, né? De poder. De poder. De poder. É o sismo que é dor. Tá, eu também, então. Anéis de poder, não é nem osso, é Anéis de poder, não é isso? É hoje, Anéis de poder. Não, não tem hoje. Não? Eu acho que não, Júnior, mas não havia das dúvidas pra gente não falar errado três, quatro vezes no vídeo e ficar o errado mesmo. Até o Gil me mandou lá um... Gil, brother? What the way? Não, o Gil, Gil. É hoje. No retorno de Jedi, que tinham que ter colocado, traduzido corretamente, o retorno do Jedi, porque era o look, o nego botou o retorno de Jedi. Agora é esse que o nego podia... Ah, vamos botar os Anéis do poder, né? Vamos botar os Anéis de poder. Traduziu corretamente e ficou estranho. E vai ficar assim mesmo. Passinho. Aqui? É. Vamos. Fala, galera, cinéflos na área. Dessa vez pra falar sobre o teaser, né, Chagal? O teaserzinho. De O Senhor dos Anéis. Tem água ali. Caralho. Mó empolgação, caralho. Ah, agora eu tava no... Tava, vamos lá. Tava no tom bom. Vamos lá. Peraí. Pode? Vamos. Não. Tem um bingoide por dentro da boca. Pronto. Sabe que isso vai pro final do vídeo, né? Tem um bingoide dentro da boca? Tem. Sempre tem. Eu sempre a paro. Você viu o banho que eu tomei na cozinha? O... Onde estava aberto? Não, não. Botei de volta o filtro. Só que o burro... Eu não fechei. Eu tirei a tampa. Limpei o filtro. Botei o filtro de volta. E abri a água. Caralho. Assim, sem sacanagem. Coisa de filme, ó. Foi o óculos. Falei, caralho. Eu tive que vir no banheiro, passar a toalha no cabelo, secar o óculos. Falei, que coisa ridícula. Porra, teve party watch. É party watch? É watch party. Acho que é watch party. Ou party watch. Deixa. E se você... Do livro e não... É... É, eu pulei essa porra, né? Pulou. Não, volta aqui. Pô, mas estava tão bom. Não, peraí. Falei que está aqui na descrição, né? Está aqui na descrição. E agora, antes de começar a falar... Já sabe? Não. Ah, deixa o joinha. Começar a falar do teaser mesmo. Isso. O teaser está aqui na descrição. É. E agora, antes de falar começar... Antes de falar, começar. Falar, começar. Eu vi é muito chaves quando eu era criança. Eu vi é muito chaves. Eu vi é muito chaves.